Esta história é sobre uma garota que tinha uma pele incrivelmente macia e clara como a neve branca de inverno. Ela também tinha cabelos longos e deslumbrantes que pareciam fios de prata. Além disso, essa bela e misteriosa garota tinha olhos azuis nos quais não havia um único traço de surpresa, como se a celebração não a preocupasse nem um pouco. Seu nome era Evette Winchester. Anos depois, a família Winchester realizou a cerimônia de maioridade de sua filha, e ela foi mais uma vez o centro das atenções, os homens solteiros ficavam sem palavras, incapazes de dizer duas palavras em sua presença, e as esposas tiveram que suportar um verdadeiro teste de fidelidade. Suas esposas também ficaram encantadas com essa bela Evette, que atraía a atenção de absolutamente todos os homens. E em apenas uma noite, a garota que combinava grandeza, riqueza e beleza tornou-se a personalidade mais famosa da capital. Havia até rumores de que seu futuro marido se tornaria o próximo governante do império. Todos os convidados estavam prontos para inclinar suas cabeças diante dela, porque ela realmente era uma pessoa incrível. E quando essa notícia também chegou à família imperial, essa garota desapareceu como uma flor anual que desaparece após seu tempo. E assim, meses se passaram desde que Evette desapareceu da sociedade. Uma empregada estava caminhando pelo palácio para entregar uma mensagem muito importante. Assim que ela entrou no escritório da senhora, ela se curvou imediatamente e disse que havia recebido uma carta. A mulher que estava sentada à sua mesa era a duquesa de Winchester. Seu nome era Louise Winchester. Ela perguntou com raiva, se estão perguntando sobre Evette de novo. Quando a empregada sentiu, a mulher suspirou pesadamente e disse que isso já durava muito tempo. E ela estava cansada de tudo isso. Ela pegou uma caneta para assinar alguns papéis. E a empregada respondeu que essa mensagem havia sido enviada pela família imperial. Eloise perguntou então o que dizia a carta. A empregada respondeu que a imperatriz estava pedindo a ela para não esquecer seus sentimentos do passado. Assim que a mulher ouviu isso, ela ficou tão surpresa e zangada ao mesmo tempo que até quebrou sua caneta. Com um suspiro pesado, a duquesa pediu uma nova caneta à empregada. Ela se curvou e disse que a traria em um momento. Depois, a mulher ficou sozinha e pensou em algo que precisava escrever e que era bastante importante. Logo depois, ela foi até a janela e viu que a propriedade estava mais uma vez incrivelmente lotada. Na verdade, o palácio imperial estava constantemente perguntando sobre a identidade de Evette. Alguém disse que a Evette havia sido maltratada por sua família desde a infância, e por isso, teve que trabalhar duro para pelo menos ganhar seu sustento. Outros diziam que a dama sofria de uma doença incurável, e que se um raio de sol caísse sobre ela, sua pele evaporaria instantaneamente. Ainda outras pessoas especulavam que a senhorita havia sido amaldiçoada, e assim que deixasse os terrenos da casa, se transformaria em fumaça verde e se dispersaria ao vento. Todos esses rumores, é claro, eram bastante exagerados. A bela Evette tinha uma pele incrivelmente bonita, mas fraca e impecável, e ela nunca desapareceu em lugar algum. Ela ficava em seu quarto o tempo todo. Claro, todos esses rumores não eram justificados porque a garota simplesmente não queria ir a lugar nenhum, e passava todo o tempo em casa. Depois de ler a carta, Eloise foi imediatamente para o quarto da filha com a empregada, e a acordaram de uma maneira bastante incomum. A empregada bateu pratos grandes e barulhentos um contra o outro para Evette acordar, e isso realmente aconteceu. Ela parecia incrivelmente sonolenta, mas a empregada disse que era hora de ela comer. Evette não ficava em casa porque estava doente ou algo estava errado com ela. Ela era apenas mimada. Desde que era pequena, Evette foi cuidada com muito amor por todos. Ela sempre recebia apenas o que gostava, e quando a garota se cansava de alguma comida, a sua mãe dizia que seu pai poderia terminar o resto e que ela não precisava se preocupar com isso. Evette se movia independentemente, apenas por uma distância de não mais de 20 metros, após o que ela sempre pedia o colo de todos da mansão. No final, ela se transformou em uma pessoa que precisava ser levada, receber comida especial e só abria a boca para comer e nem queria se vestir sozinha. Evette não se incomodava com nada disso. Ela estava acostumada a essa vida e não conseguia desistir dela. Assim que a mãe acordou a filha, a Eloise suspirou profundamente e disse que talvez fosse por isso, que seu pai tinha escolhido seu irmão. Mas depois de um momento de reflexão, percebeu que não podia ser culpada por nada porque era tudo culpa dela, afinal, por permitir esse comportamento. Enquanto ela dizia tudo isso para a filha, Evette começou a adormecer novamente. Depois, Eloise ficou muito zangada e começou a gritar, mandando que ela ouvisse com atenção, quando conseguiram acordá-la novamente. A mãe se aproximou dela e perguntou se ela sabia como as coisas estavam do lado de fora. Algumas pessoas organizaram uma operação especial para resgatá-la de seu quarto, mas Evette não respondeu nada a isso. Evette apenas sentou e olhou para sua mãe. Eloise então sentou ao lado dela na cama e disse que, se pudesse protegê-la para sempre, isso seria ótimo. No entanto, desde que o pai dela se foi, Eloise teve que assumir tudo sozinha. E se não fosse pela Evette? Ela teria dificuldades. Ela sorriu para a filha e se perguntou como a garota viveria sozinha se Eloise morresse algum dia. Mas Evette não disse nada a isso. Ela apenas começou a chorar muito. Então, sua mãe a agradeceu e perguntou se estava dizendo coisas muito dolorosas. A Eloise então se virou para todos os servos que já estavam presentes. E disse que era hora de eles fazerem as malas. Ela disse que deviam colocar o cobertor de retalhos, moedas de ouro e trazer o máximo de roupas de inverno possível. Eloise explicou que a aparência não era importante. O importante era que não ficassem com frio. Mas então, de repente, Evette agarrou a mão da mãe e perguntou para onde ela queria enviá-la. A Eloise sorriu surpresa e perguntou se não havia contado isso a ela. Mas vendo o olhar surpreso e preocupado da filha, ela pegou a carta e disse que tinha encontrado alguém em quem podia confiar. Na verdade, havia uma Ordem de Leões em seu império. Era um exército fantasma que consistia em órfãos de guerra e exilados que não eram reconhecidos pela família real. O nome deles por si só já incutia medo em todos, desde a família real até o povo comum. Mas o líder deles, Vitor Bullitt, era um homem particularmente formidável. Alguns até falavam que ele fez um pacto com o diabo para obter um corpo invulnerável. Muitos dos servos ficaram horrorizados com o que ouviram, pois não entendiam como ela poderia supor que a senhorita Evette estaria segura em um lugar assim. No entanto, Eloise disse que esses eram apenas rumores bobos e que não deviam se preocupar. O mordomo, que servia à família Winchester há muitos anos, nunca questionou suas ordens. Desta vez, no entanto, ele estava simplesmente apavorado. O homem tirou suas luvas de trabalho e, caindo de joelhos, começou a abraçar a perna da senhora, dizendo que, se ela realmente insistisse em mandar a senhorita embora, ele choraria e protestaria. Eloise, suspirando pesadamente, disse que já havia enviado a carta três dias atrás, então ela já deveria ter chegado ao destino, e definitivamente não havia volta. O mordomo olhou para ela com raiva e perguntou se ela pelo menos afastaria os guardas do quarto da senhorita. A duquesa perguntou se isso era realmente necessário, mas ao ver o olhar em seus olhos, soube que ele não sairia do lado dela, e então disse que ele poderia fazer o que quisesse. O homem ficou imediatamente feliz ao ouvir isso e agradeceu à sua senhoria. Em seguida, ele saiu pela porta. Na verdade, todos os outros servos também estavam incrivelmente felizes, e Eloise ficou muito surpresa com isso. A empregada lhe disse, para lembrar, que o comportamento dos servos poderia afetar a senhorita Evete, mas a duquesa respondeu para não se preocupar muito com isso, eles poderiam se divertir um pouco e aproveitar antes que ela partisse. Depois disso, ela refletiu sobre a situação no país. O rei Bryce estava em uma condição crítica. O primeiro príncipe, o herdeiro oficial, e o segundo príncipe, apoiado pela rainha, estavam desesperados para expandir sua influência, a cerimônia de maioridade de Evete estava envolvida nesse conflito, e naquele momento toda a capital estava observando para ver de que lados Winchester tomariam partido. No entanto, enquanto Evete tivesse o poder de uma princesa, independentemente de seus desejos, ela inevitavelmente sairia vítima das lutas políticas. David, o mordomo que servia a essa família há muito mais tempo do que a empregada que servia Eloise, entendia toda a situação, então essa era a melhor maneira de apaziguar os servos. Eloise também disse que ela mesma era incompetente, afinal, não teria conseguido nada sem a ajuda da rainha. Ela só podia esperar que, enquanto Evete estivesse fora, a rainha encontrasse outra candidata para o casamento. Nesse momento, a empregada foi até a janela e viu que uma multidão de cavalos e uma carroça estavam se aproximando da propriedade deles. Depois, Eloise respondeu que conhecia e confiava em Vitor há muito tempo, e que se Evete se escondesse no castelo dele, seria bom para ela, mas, de repente, ela se lembrou dos rumores que estavam circulando, e virando-se para a empregada, perguntou se David havia contado a Evete sobre esses rumores sobre o Vitor. E sim, ele contou tudo de uma vez. A pobre Evete, sentada em seu quarto, já estava apavorada com o que o futuro lhe reservava. David disse que ele tinha dois metros de altura, suas pernas eram tão grossas quanto troncos de madeira, e ele podia esmagar a cabeça de duas crianças com uma mão. E assim, enquanto Evete estava sentada em sua cama, completamente coberta com um cobertor e esperando pelo pior, a porta se abriu de repente. Ela imediatamente ouviu as vozes de alguns dos servos e se aproximou das portas, e pediram que ela se aproximasse. Uma das empregadas disse que a Ordem dos Leões havia vindo para levá-la embora, então essa era sua última chance de escapar. Ela entregou a Evete uma corda e um livro, dizendo que dessa forma estavam expressando seu carinho e amor por Evete, e acrescentou que apoiavam qualquer decisão que ela tomasse. Os servos imediatamente aconselharam a não desistir, então ela não deveria se desencorajar, mas assim que Evete viu a corda, tudo o que conseguiu pensar foi que poderia fazer um gancho para se enforcar, quando os empregados da casa viram isso. Imediatamente disseram que não era isso que estavam falando de forma alguma. Depois disso, a Evete começou a ler o livro que lhe haviam dado, chamado 100 Perguntas sobre a Fuga de uma Dama Nobre. Assim que Evete abriu o livro, ele dizia que, se ela estava lendo isso, estava em uma situação difícil por causa da vontade de seus pais ou estava frustrada porque não conseguia sair da situação. Quando Evete leu essa introdução, ela ficou encantada porque descrevia claramente sua situação. O livro dizia conter as experiências pessoais de centenas de damas nobres que haviam deixado suas casas e também descrevia o método de fuga, e todas as informações necessárias que uma dama nobre poderia precisar ao escapar. O primeiro ponto era que, se a porta da frente estivesse trancada, a única maneira era escapar pela varanda, uma corda resistente seria um excelente guia para o mundo exterior, mas também dizia que fugir era apenas o primeiro passo em sua aventura. Ela também precisaria de habilidades e capacidades para melhorar suas chances de sobrevivência. Ela teria que aprender a identificar ervas venenosas, curar feridas leves, caçar e se comunicar com outras raças. Evete precisava saber sobre como construir pequenas cidades, conquistar monstros antigos e até treinar um exército. Ela poderia aprender neste livro como iniciar a Era das Descobertas, conquistar territórios e até governá-los. Mas, assim que a Nath leu tudo isso, ela fechou o livro imediatamente. Havia muitas palavras nele que ela não queria apenas ler. Então, ela foi até a varanda para refrescar um pouco seus pensamentos e colocar o plano em ação. A Evete amarrou a corda no topo e a jogou para baixo para poder sair, mantendo seu propósito virtuoso, ela decidiu voltar a esse livro um pouco mais tarde, quando tivesse mais inspiração. É assim que a princesa iniciou sua nova e mais interessante aventura. A Evete amarrou a corda na cintura e começou a descer. No entanto, sua aventura terminou sem nem começar, porque ela correu direto para o homem que deveria evitar. A corda que os servos lhe haviam dado era bastante velha. Não aguentou a força e começou a arrebentar. Se Vitor não estivesse por perto, ela poderia ter caído e até se machucado. No entanto, como ele estava parado na parte inferior, conseguiu agarrá-la. Por um momento, eles apenas ficaram ali, olhando um para o outro, sem dizer uma única palavra. E naquele momento, uma ideia simplesmente brilhante visitou a adorável cabeça da princesa. Ela sentou-se em seus braços e perguntou se ele era o novo guardião dela. O homem ficou um pouco surpreso com essa pergunta e se perguntou o que ela queria dizer, mas Evete apenas pediu que ele a levasse, pois ela estava fugindo de casa. Mas de repente, seus olhos, que eram incrivelmente bonitos, começaram a se fechar, e enquanto ela adormecia, disse que andar com os pés era muito cansativo, então ela ficaria incrivelmente grata a ele. Assim foi seu primeiro encontro, um tanto desajeitado e bastante interessante, que eles lembrariam pelo resto de suas vidas. O caos tomava conta da cidade, com as pessoas correndo de um lado para o outro e gritando que a Ordem dos Leões havia chegado, então precisavam fugir logo. A multidão se dispersou imediatamente para suas casas, abandonando até mesmo a comida que haviam comprado no mercado. O homem chamado Arthur Orande, que era o vice-capitão da Ordem dos Leões, sorriu feliz e disse que, aparentemente, a reputação deles era bastante conhecida naquela cidade. Ele estava muito satisfeito e comentou que era bom saber disso. Quando Francis Russell, uma espadachim falou, ela disse que deviam colocar suas energias e encontrar comida. Também um homem do grupo deles, que era um bárbaro, disse que ela deveria falar um pouco mais baixo. O nome dele era Hart Benson. Ele foi até uma porta para abri-la e disse que eles eram sempre mal compreendidos apenas porque estavam gritando tanto. Assim que ele abriu a porta, viu imediatamente um garotinho que parecia bastante assustado, Hart se virou para ele e disse para não ter medo, pois tudo estava bem, e também perguntou se sua mãe estava em casa. O menino imediatamente começou a gritar e chorar alto, pedindo para que o homem não comece sua mãe. Lydes, que estava atrás dele, era um homem fera e também um guerreiro, e disse ao Hart para não ficar chateado, pois achava que ele tinha um rosto bonito, ele explicou que era uma espécie de beleza imprudente, então ele não deveria ter tanto medo. Fred Gustave, que era um alquimista, se virou e disse que era uma tentativa bastante boa, mas que era melhor ele nem tentar consolar ninguém na próxima vez, Arthur, encostado em uma árvore. Se voltou para todos e questionou se suas reputações não teriam sido muito melhores se o capitão tivesse aceitado a oferta do rei, Francis respondeu que sabia que o comandante odiava aqueles aristocratas, e que era melhor não reclamar agora, pois de qualquer forma não adiantaria. Mas Arthur continuou indignado e disse que era por isso que tudo estava tão estranho, ele os odiava mas agora de repente veio ver a princesa, ele perguntou a Francis se ela achava estranho se separar da equipe principal e ir ver a duquesa. O resto da equipe após refletir, disse que ele estava realmente certo e que era bastante suspeito e estranho. Mas então, de repente, Hart, que estava sentado na sarjeta e começava a descascar uma maçã, se perguntou o que é estranho, já que o capitão tem idade suficiente para se casar e certamente não precisava de permissão para isso. Assim que todos ouviram isso, olharam para o homem surpresos e perguntaram o que ele estava dizendo. O Hart ficou repentinamente assustado e perguntou se tinha dito algo errado, mas na verdade estavam surpresos não com suas palavras, mas com o que estava acontecendo atrás dele. Na verdade, logo atrás dele apareceu o capitão, que estava carregando uma princesa em seus braços, e o resto da equipe, ao ver isso, imediatamente começou a sorrir e olhar expectante para seu capitão. O Victor se aproximou e não entendeu por que estavam olhando para ele assim. Assim, de repente, naquele momento os servos saíram da mansão, David estava na frente de todos, e ao ver Victor carregando a princesa em seus braços, perguntou o que estavam fazendo. O mordomo começou a gritar com Ivete, perguntando como ela podia escapar e ainda estar tão perto do homem que acabou de conhecer. A Ivete, que tinha acabado de acordar, respondeu que não era nada, e o mordomo perguntou como ela podia deixar um estranho a pegar nos braços. A Ivete então olhou para cima para o homem que a carregava nos braços, e perguntou quem ele era. O homem, colocando Ivete de volta no chão, disse que ele era Victor e também capitão da Ordem dos Leões, e que, a pedido da duquesa de Winchester, ele estava indo fornecer um lugar seguro para a princesa. Mas assim que ele mencionou o nome da Ordem, Ivete apenas olhou para ele surpresa. A combinação de palavras era como suco de pimenta e fatias de queijo para ela, então ela não conseguiu entender o que ele estava dizendo. Mas, nesse momento, a mãe dela já havia saído correndo e imediatamente correu para Ivete, abraçando ela. A Eloísa estava quase chorando e disse que estava incrivelmente feliz que Ivete estava bem, porque ela já tinha pensado que Ivete realmente tinha fugido de casa. Ela então se aproximou da Ordem e se desculpou por ter testemunhado uma cena assim. Antes disso, ela havia começado a repreendê-la bastante. Victor estava um pouco surpreso com o que viu, pois Eloísa havia puxado as bochechas de sua filha até ficarem incrivelmente doloridas. Então Francis se aproximou por trás e sussurrou para ele que ele deveria dizer a ela que estava tudo bem ou algo assim, porque estava muito constrangedor. Mas a duquesa ignorou o sussurro, embora tenha ouvido o que foi dito. E virando-se para Mabel, pediu que ela levasse a senhorita para trocar de roupa. A Eloísa também disse que ainda precisava ter uma conversa privada com o capitão Victor. Então pediu que a criada o fizesse o mais rápido possível. Logo depois, a duquesa foi com Victor para o jardim, e lá seus servos trouxeram chá. A Eloísa foi a primeira a iniciar a conversa e disse que tinha ouvido recentemente que, quando ele retornou à capital, foi até saudado pelo primeiro príncipe. E que muitos dizem que ele esperava que a Ordem dos Leões se tornasse o exército oficial da família real, então ela estava indo parabenizá-lo por isso. A Eloísa disse que se tornar um cavaleiro oficial não é apenas uma honra, mas também uma generosa pensão anual. A duquesa disse que achava que era um grande feito para a Ordem dos Leões, mas Victor a interrompeu dizendo que haviam rejeitado a oferta. Ele explicou que os membros da Ordem dos Leões buscam justiça e nunca se tornariam marionetes da família real, mesmo por muito dinheiro. Ele também acrescentou que eles realmente não precisam de apoio financeiro, pois graças às terras que ela lhes deu, ainda conseguem se sustentar. Victor também disse que teria certeza de retribuir a ela em breve. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Então a Eloísa, colocando sua xícara na mesa, sorriu. Ela estava muito contente e disse que sua opinião sobre ele estava certa depois de tudo. Depois disso, ela perguntou a ele qual foi sua primeira impressão do príncipe. Victor disse que o primeiro príncipe é bastante honesto, tem habilidades analíticas excepcionais e também é bem versado em táticas de batalha. Eloísa sorriu e disse que estava bastante interessado em ouvir, como ele foi visto por aqueles que ainda não o conheciam. Ela também disse a Victor que, se o que estava prestes a dizer vazasse, seria um verdadeiro desastre para a Ordem dos Leões e até mesmo para os Vinchesters, por isso, ela realmente esperava que ele mantivesse essa conversa em segredo. Victor parecia bastante sério e disse que, claro, entendia o que ela queria dizer. Então, Eloísa disse que, em dois anos, os Vinchesters se uniriam à rainha para organizar um golpe de estado. Isso seria feito para ajudar o segundo príncipe a ascender ao trono. E tal ato era punível com a morte. A mulher sabia disso muito bem, mas disse que não importava se eles teriam sucesso ou não, o importante era tentar. A duquês apenas disse que realmente queria que ele protegesse Evete e prometeu que ela estaria segura até lá. O resto da equipe foi levado para a mansão e informados de que poderiam descansar até que a senhorita estivesse pronta, assim que entraram no quarto. Imediatamente começaram a olhar ao redor, pois tudo parecia luxuoso. Arthur não conseguia acreditar que todas aquelas coisas realmente pertenciam à senhorita. Francis se aproximou dos expositores e disse que ela até tinha lâminas orientais. A criada sorriu feliz e perguntou se eles queriam que ela mostrasse as lâminas de perto. Toda a equipe imediatamente ficou empolgada e disse que, claro, queriam admirá-las. Enquanto a criada pegava as armas, Arthur olhou ao redor e disse que ela realmente era digna de ser chamada de princesa do ducado, ele também acrescentou que a senhorita deve ter viajado muito para colecionar todas aquelas coisas preciosas. A criada, ao ouvir essas palavras, ficou subitamente muito triste e disse, em um tom baixo, que a senhorita Evete não havia ido a lugar nenhum desde que tinha cinco anos. Arthur, rindo um pouco nervosamente, disse que sabia que as damas nobres não costumavam sair da capital, mas a criada o interrompeu dizendo que a senhorita nunca havia saído de casa. Quando os membros da ordem ouviram isso, ficaram muito surpresos. Simplesmente não conseguiam acreditar que ela realmente havia ficado em casa todo esse tempo. A criada explicou que, quando a princesa tinha cinco anos, a perderam durante o festival. Mais tarde, descobriu-se que os guardas estavam envolvidos com os bandidos e haviam sequestrado a pobre menina para pedir resgate. Infelizmente, os guardas foram mortos no local, porque, caso contrário, as coisas poderiam ter terminado muito mal. Naquele momento, a criada fez um único movimento profissional com sua lâmina e todos os membros da ordem ficaram imediatamente alarmados. No entanto, a criada não fez nada de ruim com eles, apenas escondeu a arma de volta na bainha, dizendo que tudo havia terminado bem no final. A princesa, no entanto, nunca mais saiu de casa desde então devido ao choque. Ela entregou a arma a Arthur e disse que tudo era um suborno. Ela havia visto a Ivete crescer e imaginado incontáveis vezes como ela superaria seus medos e acabaria sendo feliz, mas a criada nunca poderia pensar que ela não estaria lá para ela. Então, ela realmente pediu aos membros da ordem que cuidassem bem de Lady Ivete em vez dela mesma. Logo depois, a criada foi ao quarto da Ivete e, ao abrir as portas, perguntou se ela já havia trocado de roupa, mas Ivete não estava em lugar nenhum. A criada, depois de procurar pelo quarto algumas vezes, imediatamente começou a chamá-la. De repente, ao passar pelas estantes de livros, viu algo se movendo lá. Ao se aproximar, Ivete pulou para fora. Quando a criada viu isso, ficou muito assustada. Ela então pegou Ivete e começou a puxar, e tinha um monte de livros espalhados no chão. A criada perguntou à princesa o que ela estava fazendo, pois tinha ouvido um som ainda muito alto antes. Na verdade, antes disso, Ivete estava alcançando um livro na prateleira mais alta, mas assim que a criada mostrou suas habilidades de combate, a menina ficou muito assustada, e por causa disso, caiu, quando a princesa contou tudo isso à criada. Ela imediatamente ficou muito envergonhada e se desculpou com ela. Ivete se levantou e estendeu seu livro vermelho e preto, pedindo que ela o ajudasse a devolver isso a Marta. A criada perguntou que foi a Marta que a ajudou a escapar de casa. Quando a empregada viu a capa do livro, ficou muito surpresa e riu nervosamente, dizendo que Marta devia tê-lo pegado por engano. Vendo o rosto surpreso de Ivete, a empregada explicou que esse livro não pertencia à criada, mas ao pai de Ivete. Logo depois, a empregada começou a se lembrar do passado, e não conseguia acreditar que realmente seu mestre lia um livro sobre 100 perguntas sobre a fuga de uma dama nobre, seu mestre ou seja o duque, que estava organizando os livros na biblioteca disse que, apesar do nome, o livro continha muitas informações sobre biologia e geografia. Ele explicou que era uma das enciclopédias mais abrangentes e interessantes que ele já havia visto, a criada começou a folhear o livro e disse que seria um erro enviar a senhora uma enciclopédia, pois ela não era do tipo que saía de casa. Então era melhor dar-lhe algum romance para ela se entreter, mas o duque com um gesto de suas mãos disse que não podiam afirmar com certeza se ela gostava de ficar em casa, pois ela ainda poderia mudar de ideia. Ele sorriu e disse que, afinal, o mundo era muito vasto e bastante interessante, então talvez se ela saísse de sua zona de conforto, veria muitas coisas novas. Logo depois, todos finalmente saíram para se despedir de Evette, David se inclinou para a duquesa e disse que a delegação da rainha chegaria ao ducado em meio-dia. A Eloise estava muito descontente com isso, mas disse que entendia, ela então se aproximou de sua filha e perguntou se ela estava pronta para ir, Evette apenas ficou em silêncio, e sua mãe pegou sua mão e disse que aquele lugar não seria tão acolhedor quanto o seu ducado, então ela deveria cuidar de si mesma. A princesa olhou para sua mãe com um olhar de pena e disse que ela não quer ir, Eloise não gostava de despedidas, então achava isso muito difícil, ela não suportou e começou a gritar com a filha, pedindo que a ouvisse apenas desta vez, por causa disso. Houve uma pausa muito constrangedora entre elas, e Evette não entendeu por que sua mãe havia gritado tanto. A Eloise sentiu vergonha por ter se exaltado, mas depois disso, a duquesa se virou e começou a sair, dizendo para ela se cuidar, depois disso, todos subiram na carruagem, e a ordem dos leões começou a partir, Evette olhou pela janela por um tempo, acompanhada pelo olhar de todos os seus servos, que haviam se tornado seus grandes amigos, assim como sua casa, onde ela havia passado muito tempo. A empregada disse a Eloise para não se preocupar, pois a senhorita estará bem com a ordem dos leões, e ficará em segurança, de fato, a Eloise estava incrivelmente triste, afinal, elas nunca haviam ficado separadas desde que ela nasceu. Ela se voltou para a criada e perguntou se achava que Evette a odiaria depois disso. A criada, sorrindo, disse para não se preocupar, que certamente isso não deveria acontecer, pois talvez tal mudança até beneficiasse a Evette. A Evette estava viajando na carruagem, e ao mesmo tempo, fechou as cortinas e não olhou pela janela por um tempo, mas, após um tempo de viagem, ela ficou bastante entediada e decidiu abrir as cortinas, vendo o mundo exterior. A vista da janela era inimaginavelmente bela, com um pequeno riacho incrivelmente claro, montanhas visíveis ao longe e um grande campo de margaridas perfumadas, será uma jornada inesquecível para Evette, e quando ela viu toda aquela beleza inimaginável, ficou sem palavras, pois nunca tinha visto algo assim em sua vida. Enquanto isso, na capital, o assunto de discussão era que a filha dos Vinchesters havia perdido a dignidade. Alguns residentes disseram que ela era teimosa e arrogante, e havia insultado sua alteza, a rainha, quando se encontraram. Outros disseram que a rainha estava pálida quando retornou e que até mesmo o segundo príncipe não queria vê-la. Outro disse que a duquesa havia perdido a dignidade devido ao incidente, e que enquanto não fosse ensinada a ser independente, não participaria de nenhum evento social. Isso foi bastante triste para toda a capital. Alguns não estavam surpresos, pois não haviam visto a princesa desde sua cerimônia de maioridade, enquanto outros sentiram pena da menina, pois ela tinha um rosto bonito e perdia tantas coisas. Desde que Evette deixou sua casa, ninguém tinha ouvido falar dela, e muitas pessoas na sociedade se perguntavam o que ela estava fazendo. A própria Evette ainda estava viajando na carruagem. Ela havia estado dormindo tranquilamente nos assentos por algum tempo, mas a estrada de repente ficou muito acidentada, e a Evette começou a balançar de um lado para o outro. Ela até caiu do assento várias vezes. Logo, Evette não aguentou mais e bateu, virando-se para o cocheiro e pedindo para ele parar. A Evette parecia bastante mal, pois estava com enjoo de viagem e logo a carruagem parou. Ela saiu para tomar um pouco de ar fresco. Os membros da Ordem dos Leões, ao vê-la, começaram a sussurrar, pois ela era realmente incrivelmente bonita, e eles continuavam dizendo que provavelmente aquela era a princesa. A Evette estava bastante elegante e muito bem vestida, mas assim que viram sua expressão, não conseguiam entender como uma viagem de carruagem poderia ter um efeito tão terrível até mesmo sobre a mais bela. Evette parecia simplesmente nojada, estava extremamente doente e parecia prestes a vomitar. Vitor se aproximou dela. Ele parecia sério e perguntou ao cocheiro por que haviam parado de repente. O homem também disse que ainda tinha um longo caminho até o próximo ponto de descanso e que não entendia a razão de parar antes da hora. O cocheiro, curvando-se, disse ao capitão que tudo se devia ao fato de a princesa ter dito que não conseguia se acostumar com a viagem de carruagem, então decidiram parar para ela dar uma pequena pausa. Evette se sentiu um pouco mal com toda a situação, pois realmente se sentia péssima, mas não queria atrasá-los. Assim que levantou os olhos e viu a expressão muito irritada no rosto de Vitor, ficou imediatamente assustada e correu para se esconder atrás do cocheiro. O capitão da ordem olhou para ela surpreso e não entendeu por que ela estava reagindo de forma tão violenta, mas decidiu não agravar a situação, então, ao se virar, pediu que da próxima vez eles reportassem antes de já terem feito a parada. Depois disso, Vitor se afastou, deixando o cocheiro e a pobre Evette assustada sozinhos, Arthur se aproximou por trás e sorriu, perguntando se talvez ele não devesse ser um pouco mais gentil e também não deveria se surpreender se as pessoas começassem a odiá-lo no futuro. O Vitor olhou para seu assistente surpreso e perguntou o que ele estava dizendo, e Arthur, sorrindo, perguntou se ele não gostava da princesa. Vitor respondeu com uma voz fria que, é claro, não gostava, então. O assistente se perguntou se talvez eles estivessem apaixonados há muito tempo, mas o Vitor gritou na cara dele que não era assim e que ele não deveria fazer essas teorias irreais. Vitor foi até seu cavalo e começou a ajustar o assento. Ele disse que a duquesa simplesmente confiou a ele o cuidado de sua filha por dois anos, e que não havia nada mais nisso. E além de tudo, a duquesa disse antes de partir que sua filha havia sido mimada desde que era um bebê, então eles poderiam se sentir à vontade para educá-la adequadamente. Vitor então disse à duquesa que a Ordem dos Leões aceitava principalmente pessoas extremamente ferozes, então não era apropriado para a princesa estar entre eles, mas a duquesa respondeu que ele simplesmente não a conhecia ainda, e uma vez que eles se conhecessem melhor, ele logo saberia. Eloísa explicou que ela precisava de alguém para apoiá-la enquanto caminhava, alimentá-la nas refeições e cuidar dela durante o banho. Ela não usava a mesma roupa duas vezes e também jogava fora a comida que não gostava. Então, Vitor suspirou pesadamente e disse ao seu assistente, que precisavam corrigir seu comportamento mimado. Arthur concluiu para si mesmo que aparentemente ele não tinha chance de ter um caso de amor, ele ficou em silêncio por um tempo. E então, se aproximou do capitão e disse que, mesmo que esse fosse realmente o caso, ele ainda não tinha motivo para ser cruel com ela. Vitor, ao ouvir isso, ficou muito surpreso. Ele olhou seriamente para seu assistente e perguntou se ele era realmente assim. Arthur não acreditou que o Vitor realmente não sabia como era seu rosto, mas achou que não importava, então decidiu não arriscar, já que não era da sua conta. Afinal, para a Ordem dos Leões, a palavra do capitão era como uma lei, e se ele fosse frio com Ivete, os outros também não se aproximariam dela. A Ivete estava sozinha sentada sob um tronco de uma árvore, apenas assistindo os membros da Ordem conversando, rindo e discutindo algo juntos. Para alguém que se encontrou na companhia de completos estranhos, isso pode ser um período bastante difícil, mas Ivete sorriu alegremente ao pegar uma linda borboleta. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal, e o nome da obra estará na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos aqui no canal! Tchau! Tchau! Tchau!